E sua trincheira mudava as cartas do jogo. O gol de empate trazia alma nova aos tricolores. A segunda etapa mal se iniciara e o time poderia rearticular-se para chegar a tão almejada vitória que a equipe suburbana queria evitar a todo custo. Descrito há seis mil anos como Nelson Rodrigues profetizara em suas andanças pelo futebol. Quando entrou o segundo gol, a massa tricolor já gritava o nome do campeão Pobre Arroz. Mas havia uma tarde decididamente tricolor. O onze das laranjeiras passou a mandar em campo envolvendo o adversário irresistivelmente e acabando com a vaidade de moça bonita. E veio o golpe fatal. Aplausos